Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Segundo o responsável pelo aplicativo, a ferramenta é útil tanto para os congressistas, que vão participar como palestrantes no evento, quanto para os cidadãos que vão visitar o fórum e participar das atividades. O participante do fórum pode ir navegando na agenda geral do Fórum Mundial e favoritando aquelas sessões que ele pretende participar. Como tem muito conteúdo, a ideia é que o aplicativo sirva para facilitar o participante a fazer uma pré-agenda daquilo que ele gostaria de ver e não deixar escapar nada. Para usar todas as funcionalidades, basta baixar o aplicativo e começar a navegar. Durante o evento, o app também vai funcionar como uma rede social, onde vai ser possível postar fotos, trocar ideias e marcar reuniões, por exemplo. A ideia foi mesmo transformar o aplicativo numa ferramenta de comunicação, onde as pessoas possam se conhecer, trocar ideias e promover um diálogo aberto. De acordo com o responsável pelo aplicativo, outra utilidade da ferramenta é a plataforma Sua Voz, ambiente no qual estão registradas as mais de 15 mil sugestões de temas para serem discutidos durante o Fórum da Água. Como tudo rodou em cima do tema compartilhando água e dar voz para a sociedade, dar voz para o participante do evento, a gente quis continuar isso no app e continua dando voz. Então o aplicativo agora, durante os dias do evento e depois, ele se torna a voz do participante do Fórum Mundial da Água. Ali o cara compartilha sua experiência, ele interage com outros participantes e realmente a gente enxerga isso como um destaque. Obrigado.